O simpósio teve como objetivo o acesso aos profissionais da saúde sobre os resultados das pesquisas realizadas entre a universidade e o hospital. Trazermos um feedback para os profissionais que trabalham aqui no hospital. Porque não adianta a gente fazer pesquisa, publicar, por exemplo, numa revista científica e eles não terem acesso a essas informações. Então nós estamos trazendo justamente essas informações para que as pessoas tenham acesso e para que elas possam utilizar essa informação como um lado positivo para as atividades do dia a dia. O reitor da Unisul ressaltou algumas parcerias entre o hospital e a universidade e conclui destacando a importância dos trabalhos realizados. Então o centro de pesquisa colaborativo entre o hospital e os pesquisadores da Universidade começa a despertar atitudes que só vão melhorar as práticas dentro do hospital. E a partir de pesquisa, a partir de metodologia científica. E esses aspectos que são relevantes porque traz à prática no hospital um fator determinante para agregar valor a isso. As apresentações dos resultados se estendem até sexta-feira.